E aí, pessoal? Estamos aqui para começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, episódio número 58. E, como sempre, estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Dória, você se considera um liberal? Um liberal. Hoje, um liberal social, porque essa é a outra lição que eu aprendi. Defina o que seria esse liberal social. É, eu ia perguntar o que seria um liberal social. Não, porque toda a minha formação foi uma formação liberal, e eu sempre acreditei nisso. Mas, depois que eu vim para a vida pública, eu descobri a profundidade do que é a pobreza, do que é a miséria, do que é a dificuldade. Mesmo na campanha de 2016, eu não tinha essa ideia na plenitude. Depois que eu entrei na política, é que eu visualizei o que é a pobreza, o que é não ter nada. E o não ter nada significa que você pode e deve ser um liberal. Não há contraponto nisso. Porque um liberal é aquele que acredita que o privado pode ocupar posição daquilo que o público não precisa fazer. O público deve estar predominantemente atuando em saúde, em educação, em habitação social, em segurança pública, em proteção social, em proteção ambiental. Essas são as áreas primordiais onde o setor público tem que estar presente. Nós aqui eliminamos cinco estatais, diminuímos o tamanho do Estado de São Paulo na área pública para garantir recursos para fazer políticas sociais. E políticas sociais são necessárias, são fundamentais. Se você não tiver um braço para alcançar essas pessoas, que precisam de comida no prato, que precisam de proteção, que precisam de assistência, que precisam de saúde, elas morrem. Morrem. O Brasil ainda é um país pobre e ficou mais pobre, lamentavelmente, nos últimos anos. Piorou. E eu não quero ver o Brasil dependente de populistas e mentirosos, como o Lula, para dizer que eu sou o salvador. Há alternativas para isso. No liberalismo, mas no liberalismo social. Onde o Estado tem que cumprir esse papel. De ajudar a proteção dessas pessoas mais vulneráveis. Com alimentação, com habitação, com a proteção social, com a proteção da saúde pública, através do sistema único de saúde. E trazer capital, como nós fizemos aqui em São Paulo. Abrimos escritórios internacionais. Cada escritório nosso, hoje, em Dubai, em Shanghai, em Munique para a União Europeia, Shanghai para a China, Dubai para o Oriente Médio, Nova Iorque para os Estados Unidos, México e Canadá. Todos eles 70% financiados pelo setor privado. Nós trazemos para o Brasil 215 bilhões de reais de investimentos. Para São Paulo. Para São Paulo. Aqui em áreas de óleo e gás, fábricas de papel e celulose, indústria de alimentos, indústria de bebidas, indústria de produtos de higiene e limpeza, tecnologia, inovação. Mostrando a vantagem de um grande mercado de consumo como é São Paulo. Isso é liberalismo, Malu. Isso é visão liberal. E visão de estabilidade. Respeito pelas regras, respeito pelo capital interno e pelo capital internacional. Mas também fizemos aqui alguns dos maiores programas sociais do país, Bruno. Essa aprovação de hoje, lá no Congresso Nacional, aliás, correta, apesar do erro anterior de que haviam impedido o programa de compra de absorventes para as mulheres, nós lançamos aqui em São Paulo, Dignidade da Mulher, 100 milhões de reais para comprar absorventes. E sabe para quem? Para meninas vulneráveis de famílias pobres que faltavam às aulas porque não tinham absorvente. E nos seus ciclos menstruais tinham vergonha de sair de casa. E as mães até 44 anos também. Porque não saíam de casa ou para trabalhar ou para procurar emprego. Porque nos ciclos menstruais não tinham dinheiro para comprar um absorvente. E nós fizemos isso. 4 milhões e meio de cestas do Alimento Solidário. O Vale Gás. O Vale Gás que agora o governo começou, o governo federal, começou a implantar. Nós iniciamos isso em maio do ano passado. Isso é uma política liberal, social. Mas sobre essa questão do liberalismo, então. Até pegando o exemplo dos absorventes. E é lógico que é uma tragédia você ter uma menina em idade escolar que não vai para a aula porque ela passa vergonha de não conseguir colocar um absorvente. Mas até pensando na questão da administração pública. Qual foi o valor que você disse? 100 milhões? 100 milhões. Na compra de absorventes. E continuamos a fazer. Vamos continuar. Vai comprar esse absorvente através de licitação. Sim. Modalidade melhor preço. Na modalidade melhor preço, muitas vezes vem aquele que é de pior qualidade. Eu fui militar durante 11 anos. Lá no quartel a gente comia. A margarina era a pior qualidade. Era para botar, para engraxar a parte de veículos. Então, na modalidade melhor preço, pode vir um material tão ruim. Tão ruim que elas vão acabar não utilizando. Será que como liberal não era melhor ter defendido, por exemplo, o corte de imposto sobre os absorventes? Porque... Eu vou pedir aqui para o Eduardo. Eduardo, pesquisa aí a carga tributária no absorvente. Mas eu vou chutar que é uns 20 e poucos por cento, talvez 30 por cento. Igual, por exemplo, na comida. Ah, vamos dar a cesta básica. Mas você vai no feijão é 17 por cento, você vai no frango é 25, você vai na carne é 33. 34 e meio. 34 e meio no absorvente? Então, quer dizer que o Estado está deixando 34 e meio por cento mais caro o absorvente daquela menina que não está podendo utilizar. Quem é o Estado, Bruno? Quem é o Estado? É a máquina pública. Mas quem é a máquina pública? São os políticos. Não, não, não. É o governo federal e o governo estadual. Como é que você financia os serviços públicos? De segurança pública, de hospitais, de atendimento médico, de urbanização, de saneamento. Se você liberar os impostos, é fácil. Então, olha, também não vamos cobrar imposto nenhum sobre combustível, nem os federais, nem os estaduais. Não se cobra imposto sobre nada, sobre o arroz, sobre o feijão, sobre a carne, sobre os ovos, sobre o frango. Mas nós não somos um país que agora está mais pobre, onde tem mais gente passando fome? E aí você coloca o imposto e dentro do combustível o ICMS tem um peso muito grande. Mas somando todos os impostos, a maior parte do preço do combustível é imposto. E aí o barril de petróleo está batendo recordes em real. E aí se, por exemplo, a gasolina... Vou dar um exemplo aqui com uma alíquota de 20%. Não é essa alíquota, é bem maior. Mas se a gasolina custava R$5 e a alíquota era de 20%, então, desses R$5, R$1 vai para o Estado. Agora a gasolina está R$7, a alíquota de 20%, vai R$1,40 para o Estado. Então, sem aumentar a alíquota, tivemos um aumento de arrecadação de 40% porque a nossa moeda se depreciou, porque o petróleo aumentou. Então, o meu ponto sobre isso... Não seria melhor tirar os impostos, não todos. Porque eu concordo que viver em sociedade tem um custo. Eu não sou um anarco capitalista que fala que não é para ter Estado aqui no Brasil. Não é isso que eu estou falando. Mas eu sou um liberal que eu também entendo que deve haver algum Estado. A gente até pode discutir o tamanho desse Estado ou não. Eu prefiro algo mais enxuto. até porque eu entendo que a iniciativa privada é muito mais eficiente em certos setores. Porque vai ter licitação. Na licitação você tem margem para corrupção, no final das contas. O cara vai lá e compra um milhão de absorventes pelo preço de R$1. A empresa chega para ele e fala na verdade eu só posso te entregar R$500 mil por esse preço de R$1. Vai ter que refazer a licitação ou fica sem absorvente para criança. Para jovem. Então, tem isso.